Confirmação de Deus para a sua vida. Salmo de número 116, verso de número 8. Pois tu me livrastes da morte, livraste-me das minhas lágrimas e também livrou os meus pés de tropeçar. O Senhor, Ele manda dizer para você que Ele tem sido Deus de livramento na tua vida. Ele tem livrado você do pior. Sabe por quê? Porque o melhor Ele quer te entregar. Então levanta aí a tua cabeça e aquieta o teu coração. Porque não importa como esteja a situação neste exato momento, o teu Deus manda dizer para você que daqui a pouco vai mudar. O teu Deus manda dizer para você que daqui a pouco você terá testemunho novo para contar. Então se assegure no Deus do livramento, o Deus que cuida de você e te livra do pior. E o melhor Ele se levanta para te dar. Você crê, confirma aí com o teu. Amém.